Pessoal, eu sou Rogério Corrêa, deputado estadual, militante e fundador com muito orgulho do nosso Partido dos Trabalhadores. Estamos em processo de eleição e eu componho a chapa Muda PT, Muda Pra Valer, que aqui em Minas Gerais tem o número 430. Alguns pontos básicos da nossa chapa. Primeiro, é uma chapa que quer, apoia agora e quer a reeleição do governador Fernando Pimentel. E quer que o nosso governo, cada vez mais, tenha as bandeiras da esquerda, os programas sociais e uma relação com esses movimentos que nos deve cada vez a mudar mais Minas Gerais. Agora começam algumas diferenças. O nosso partido tem que estar à altura de dirigir os movimentos sociais neste momento da luta política. O que isso significa? Que, em primeiro lugar, precisamos ter uma tática e precisamos mudar a direção do partido. Que tática é essa? Partir de nenhum direito a menos, com uma palavra de ordem que unifica todos os movimentos. Essa palavra de ordem vem seguida do fora Temer, porque o governo golpista jamais vai respeitar os direitos adquiridos e os programas sociais conquistados. Terceiro, direta já, porque nós não podemos permitir que na saída do Temer se dê uma contra-revolução através do processo de eleição indireta. E, por último, apontar para a frente, Lula presidente, para retomar os programas sociais e uma nova dinâmica para a sociedade brasileira de crescimento, geração de emprego e geração de renda. Hoje o PT não consegue ser esse partido dirigente. Nós estamos lançando, inclusive, o companheiro Lidberg para presidente do PT nacional, porque ele expressa essa combatividade e esse PT capaz de dirigir os movimentos sociais e, em conjunto com eles, fazer as alterações conjunturais na sociedade brasileira. Segundo, nós precisamos de uma outra estratégia, um partido que, compreendendo que a luta de classe exista, interfira nesse procedimento, nos dando condições de melhor hegemonia para quebrar o monopólio da mídia, que nós não fizemos até hoje, para fazer reformas estruturais na política e na institucionalidade e, por fim, para fazer uma reforma tributária que seja uma reforma que divida renda na sociedade. Essas são questões estratégicas, de maior profundidade. E, para que a gente faça isso, nós precisamos também de um partido que seja dirigente. Não um partido completamente frouxo, um partido que não tenha organicidade. Ora, um partido que tem, não pede a sua forma de organização, não é um partido que pode fazer grandes transformações na sociedade brasileira. Portanto, nós precisamos de um partido que seja orgânico e isso nós vamos ter que discutir. Um partido que tenha sua sustentação em si próprio, nos seus filiados, nos trabalhadores, e não que se sustente a partir de forças externas e empresariais que acabam dando vida ou morte ao nosso partido. Portanto, companheirada, é hora de fazer mudanças no PT para que a gente mude o Brasil da forma que queremos, de uma forma profunda. Vote na chapa 430. Muda PT, muda para valer.